Amaro Cipriano Maguari subiu a tribuna para agradecer ao prefeito e ao secretário de infraestrutura do Recife pela conclusão da obra de recapiamento da Avenida São Paulo, no bairro de Jardim São Paulo. E a avenida fazia muito tempo que não tinha um recapiamento, os moradores sempre questionavam, cobravam e a avenida está pronta, um serviço de grande importância para a comunidade daquele bairro de Jardim São Paulo e toda a zona oeste, pessoal que mora no Totó, Sancho, Tijipió, que trafegam pela Avenida São Paulo, aí de parabéns, e eu vim, eu compasse a tribuna para parabenizar tanto o doutor Roberto Guzmão com o Geraldo Júlio, que autorizou a obra a ser concluída no bairro de Jardim São Paulo. Outra obra de grande importância também é o recapiamento da BR-101, uma cobrança também muito grande das pessoas que residem naquela região e a BR-101 está praticamente concluída, então juntou o útil ao agradável. BR-101 concluída, a Avenida São Paulo também concluída no recapiamento.